Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Periodize Mais. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre possibilidades de fracionamento de treino, de frequência de treinamento, para uma pessoa que treina três vezes por semana. Então, para que a gente consiga concluir esse vídeo bacana, para que você consiga entender a linha de raciocínio, eu preciso trabalhar com um exemplo, ok? E esse exemplo vai ser um aluno do sexo masculino. Então, suponha que você tenha um aluno que treina três vezes por semana, tem uma frequência de treinamento ao longo da semana, três possibilidades de vir treinar com você personal, ou com você professor de sala de pesos, ok? Esse aluno do sexo masculino, então eu vou colocar aqui, aluno do sexo masculino, para a gente raciocinar. Bom, três vezes na semana. Eu vou colocar aqui os dias da semana e vamos escolher juntos aqui nesse vídeo, quais os dias que nós vamos trabalhar com um exemplo. Então, eu vou colocar aqui no quadro para você, ó. Segunda, vou colocar aqui terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado e o domingão. Então, esses são os dias possíveis para o aluno treinar. E dentro desses dias aqui, você vai organizar juntamente com o aluno, essa frequência, essas possibilidades de treinamento ao longo da semana. Vamos imaginar o seguinte, ó, que os dias de treinamento que o seu aluno pode treinar é segunda-feira, vou colocar aqui uma bolinha, quarta-feira e sexta-feira, só para a gente entender o raciocínio. Poderia ser terça, quinta e sábado, segunda, quarta e quinta, bom, você já entendeu. A ideia é a gente ter uma frequência, tudo bem? Três vezes na semana para o nosso aluno do sexo masculino, certo? Vamos imaginar também que o nosso aluno, ele não tem assim uma grande ênfase muscular, ele não quer desenvolver um grupamento mais do que o outro. Vamos imaginar que ele quer o desenvolvimento geral, tudo bem? Que quer ganhar massa muscular como um todo, digamos assim, ou perder gordura como um todo. Não tem nenhum foco principal, peito, bíceps, membros inferiores, nada disso, ok? Então, olha só, dentro do fracionamento, né, da frequência de treinamento, como que nós podemos fracionar isso, temos algumas possibilidades que a literatura recomenda você fazer o fracionamento, por exemplo, para indivíduos que têm três vezes por semana. Então, nós temos estratégias split e estratégias full. O que significa isso? Bom, split é o treino dividido, é o treino onde você vai escolher determinadas musculaturas para treinar num dia e outras musculaturas para treinar em outro dia. São os divisores de treinamento, né, o treino A, o treino B, o treino C, D, assim por diante. Nós colocamos letras para designar as distinções dos treinamentos por causa das musculaturas que estão sendo trabalhadas, tudo bem? E nós também temos as rotinas full. As rotinas full significa trabalhar todos os grupamentos musculares na mesma sessão de treinamento. Então, nós trabalhamos dessa forma. Bom, só que nós temos ainda mais algumas particularidades. Para um indivíduo, por exemplo, que treina segunda, quarta e sexta-feira, eu posso trabalhar as estratégias full, né? Posso fazer estratégias full. Muito bem. Como que seria, por exemplo, um full? Supondo que o aluno não tenha nenhuma ênfase, conforme eu já falei, eu vou trabalhar todos os grupamentos musculares aqui na segunda-feira. Peito, costas, bíceps, tríceps, deltóide ou ombro, vou colocar ombro, membros inferiores. Pronto. Aqui é um treino. E eu vou repetir esse treino aqui, na quarta-feira. Peito, costas, posso mudar a ordem se eu quiser. Não preciso fazer necessariamente na mesma ordem. Mas os exercícios são os mesmos. Então, na estratégia full, os exercícios têm que ser os mesmos. Calma que eu já vou mostrar para você outras possibilidades. E aqui na sexta-feira também, peito, costas, bíceps, tríceps, ombro e membros inferiores. Eu vou deixar dessa forma aqui. Então, na terça não tem treino, na quinta não tem treino, no sábado e no domingo não tem treino. Beleza. Nosso aluno, então, vai cumprir três treinamentos full. Peito, costas, bíceps, tríceps e ombro, membros inferiores, aqui também, aqui também. Só que os exercícios são os mesmos. Esse é um full, ok? É um full, porque os exercícios vão ser iguais. Vai ser o mesmo de peito aqui, o mesmo de peito aqui, o mesmo de peito aqui. Tudo bem? Então, estratégia full repete-se os exercícios, repete-se o treinamento. Muito interessante para um aluno, por exemplo, que está muito na iniciação. Porque você não trabalha ainda com o princípio da variabilidade. Pelo menos não de forma excessiva. Porque se eu ficar mudando o tempo todo, eu não mudo nada no meu aluno. Quem muda o tempo todo, não muda nada. Pensa sobre a filosofia dessa frase. Quem muda o tempo todo, não muda nada. Eu preciso ter uma rotina, eu preciso ter uma frequência de estímulos ao longo das sessões de treino. Então, o iniciante precisa consistir nos exercícios, na prescrição que você fez. Tá bom, personal? Olha só. Outra estratégia bacana também é a gente fazer o full. Só que agora a gente vai fazer um full, por exemplo, ABC. Que é bem interessante. Como assim um full, ABC? Agora complicou um pouquinho, Moa. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Olha só. O que é um full, ABC? Eu vou trabalhar também peito, costas, bíceps, tríceps, ombro e membros inferiores. Na quarta-feira também eu vou trabalhar peito, costas, bíceps, tríceps, ombro e membros inferiores. E na sexta-feira também peito, costas, bíceps, tríceps, ombro e membros inferiores. Aí você tá do outro lado da tela dizendo o seguinte pra mim. É a mesma coisa. Não é? O full, ABC significa que cada treino vai ser diferente, apesar de eu estar trabalhando todos os músculos na sessão de treino. Então aqui eu tenho o treino A, aqui eu tenho o treino B e aqui eu tenho o treino C. Lembrando que no nosso exemplo aqui nessa aula, terça-feira não tá treinando, quinta-feira também não, sábado também não e domingo também não. A, B, C. Tá, posso dar um exemplo pra você? Olha só. Supondo que esse aqui seja o treino A, supino reto com barra, puxador costas, rosca polia, pode ser rosca polia, bíceps na polia, extensão de cotovelo na polia, já aproveita a polia, já faz dois ali, deltoide. Vamos colocar aqui um desenvolvimento com halteres e aqui vamos colocar o leg press. Então olha só, eu tenho seis exercícios, seis meios, um de peito, um de costas, um de bíceps, tríceps, ombro e membros inferiores. Vamos lá, repito. Supino reto com barra, puxador, bíceps na polia, extensão de cotovelo na polia, desenvolvimento e membros inferiores. O treino B também é full, só porque daí eu mudo o exercício. Ao invés de supino reto com barra, por exemplo, são apenas exemplos, eu posso colocar o supino inclinado com halteres. No dorsais, ao invés de trabalhar puxador, eu coloco remada baixa com triângulo. O bíceps, ao invés de ser bíceps polia, eu posso colocar uma rosca alternada, um bíceps na barra W, enfim, já entendeu, né? Já entendeu, já pegou a ideia. Então aqui vai ser full, porém vai ser diferente deste. Ora, se este treino é diferente deste, então esse aqui também vai ser diferente. Nesse caso, nós temos uma possibilidade de fazer full ABC. É muito bacana isso também, mesmo com iniciantes, mas aí nesse caso é importante que você tenha mais ciclos de treinamento na sua periodização, pelo menos naquele mesociclo. Eu sugiro o aluno fazer isso aqui pelo menos por umas 5, 6 semanas. 5 a 6 semanas. Porque, por exemplo, se for 6 semanas, vai ter 18 treinos. Porque 6 semanas treinando 3 vezes, 6 vezes 3, 18. Tudo bem? 18. Cada treino é diferente, então eu tenho que pegar 18 e dividir por 3 de novo. Aí eu tenho 6 treinos. Cada um deles vai ser treinado 6 vezes. Cada exercício vai ser treinado 6 vezes. Nessa possibilidade inicial aqui, se você pensar que todos os treinos são iguais, em 2 semanas eu tenho a mesma frequência, pelo menos pensando no exercício em si, comparado a esse aqui com 6. Então muito cuidado, por causa do princípio da variabilidade. Eu sugiro pelo menos 5 a 6 semanas. Até mais, você fazer 2 mesociclos de 4 semanas, porque 8 semanas, bom, 8 semanas vezes 3 treinos vai dar 24 treinos ao longo de 8 semanas. 24 dividido por 3 são 8 treinos, cada um deles, né? 8a, 8b, 8c. Tá certo? Essa é uma possibilidade bem legal também. Olha só que bacana. Outra estratégia é a gente fazer os splits, né? Os splits, eu posso trabalhar aqui o split AB e o split ABC. Vou até colocar em outra cor. Colocar aqui, ó. Split AB. Bom, o que eu posso fazer então? Eu posso trabalhar aqui membros inferiores, se eu quiser trabalhar uma forma de divisão alternada por segmento. Membros inferiores na segunda-feira vai ser aqui o meu treino A. Vai ter uma folga na terça-feira, né? Folga na terça. Já vou botar aqui, riscar aqui, folga na quinta. Folga no domingo. Folga no sábado, folga no domingo. Bom, membros inferiores como treino A. Na quarta-feira eu posso colocar membros superiores. A gente trabalha assim com mulheres principalmente, né? Mas claro, nós podemos trabalhar também com o público masculino. Aqui temos o treino B do nosso aluno. Fechou? Treino B. E aí, claro que na sexta-feira vai ter que repetir algum treino. Nesse caso aqui, a gente coloca novamente membros inferiores. Então, meus queridos amigos, esse tipo de estratégia só vai funcionar se você fizer o número de semanas par, né? Porque ímpar não vai dar. Uma semana não vai dar. Alguma musculatura vai ficar descompensada. A não ser que seja o objetivo do aluno. Repito. Mulheres, a gente trabalha com fracionamentos assim quando a mulher quer, por exemplo, ênfase em membros inferiores. Até a gente divide as musculaturas do membro inferior, né? Aqui a gente foca mais, por exemplo, em exercícios de puxar, ou exercícios anterior de coxa, aqui posterior com panturrilha, né? Ou exercícios gerais, exercícios isolados. Então, aí nós temos a sequência do fracionamento. Nesse caso, se você quer um equilíbrio no estímulo, obviamente que você vai precisar de semanas pares. Duas, quatro, seis, oito. Por que isso? Porque aqui tá ABA. Se eu quiser que tudo seja igual, na outra semana vai começar pelo B, que é depois do A. Então, vai ficar BAB. Nesse caso, a gente vai ter, então, dependendo da semana, né? Dependendo da semana, ele vai se tornar o A ou vai se tornar o B. E, é claro, dependendo da sequência que você vai executar ao longo dos ciclos. Nós temos outras formas também de fazer fracionamento no estilo split, né? Em divisão. No caso aqui, podemos fazer para três vezes por semana também um split A, B, C. E esse ABC, eu posso trabalhar, por exemplo, aqui, ó. Peitoral com tríceps, que vai ser o meu treino A. Na quarta-feira, eu posso trabalhar costas ou dorsais, tanto faz, com bíceps. Esse vai ser o treino B do nosso aluno. E na sexta-feira, eu posso continuar a divisão com as musculaturas que faltaram. Levando em consideração que nós temos esse fracionamento, essa divisão anatômica em seis grandes grupamentos musculares. Seis grandes grupamentos. Depois, a gente pode até, inclusive, dividir. Por exemplo, no caso do deltóide, a gente pode dividir em deltóide anterior, deltóide medial, deltóide posterior. No caso do quadríceps, a gente pode colocar anterior de coxa, posterior de coxa. Podemos até fazer ênfases em exercícios adutores e abdutores. Enfim, panturrilha. A gente pode trabalhar dessa forma. Aqui no nosso exemplo, vai ser o treino C. Está ali, treino C. E lembrando, o nosso exemplo, terça-feira não entra, quinta-feira não entra, o sabadão e o domingão não entram. Essa é uma outra possibilidade. Vejam, apenas possibilidades. Por que são apenas possibilidades? Porque aqui no AB, eu poderia fazer uma distinção também de musculaturas, como está aqui. Aqui eu poderia fazer peito, tríceps e ombro. E aqui eu poderia fazer costas, bíceps e membro inferior. Aqui dobra o A, e na outra semana, dobra o B para equilibrar. Então, a possibilidade de divisão de treino, após você dividir em letrinhas, após você fracionar, e depois você vai para o específico. Então, a gente tem o que é o fracionamento geral e o fracionamento específico, tudo bem? Porque aqui eu botei ABC. Então, eu posso fazer, por exemplo, agonista e antagonista, também é uma possibilidade. Eu poderia fazer o treino A, peito e costas. E o treino B, bíceps e tríceps, que são agonista e antagonista. Então, a montagem específica em seguida, ela parte também do que é o objetivo do aluno. Tudo depende do objetivo do aluno, como que você vai fazer estes fracionamentos. Outra coisa interessante é que nós não falamos sobre a intensidade e sobre o volume. Nós não falamos sobre isso. O que significa isso? Séries e repetições, que é volume, e o peso do exercício. Então, aqui, séries e as repetições. Então, quantas séries, quantas repetições você vai trabalhar com o seu aluno? Bom, aí vai depender do nível do aluno. Se nós pensarmos aqui no iniciante, conforme eu estava falando para vocês, um iniciante com até 10 séries por grupamento muscular, já é um volume bacana para você trabalhar. É um volume baixo de treinamento. Só que eu tenho três sessões de treino para cumprir até 10 séries. Olha só que interessante. Se você trabalhar um full com 3 séries para cada exercício, você já cumpre 9 séries. Por isso que essa estratégia full é bacana. Sem contar que, além disso, o seu aluno falta. Então, o full ABC, por exemplo, é mais interessante para aquele aluno bem assíduo. Porque se ele falta um treino, ele vai faltar naquele exercício. Lembra que os exercícios são diferentes aqui? Então, se ele falta na sexta, ele vai faltar no exercício de peito da sexta. Agora, se ele falta aqui, não tem tanto problema assim. Você simplesmente ajusta o volume para a próxima semana, porque os exercícios são os mesmos. O split AB também é a mesma premissa, para alunos que são mais frequentes, mais assíduos, assim como o ABC. Então, você precisa saber muito bem quem é seu aluno. E quem é seu aluno, só você sabe. Eu não tenho conhecimento sobre seu aluno. Então, aqui, volumes, séries, repetições. Quantas séries você vai colocar? Quantas repetições você vai colocar? E no caso da intensidade, qual é o peso que você vai utilizar? Repetições em reserva, ou se você quiser também a escala de Omni, utilizar como parâmetros de intensidade também. Você vai colocar, por exemplo, para o iniciante com falha? Não é indicado. O iniciante tem que trabalhar um pouco longe da falha. A falha vai sendo incrementada, eventualmente, bem especificamente, em alguns pontos, conforme o aluno vai progredindo no nível de treino. Conforme ele vai ter frequência, conforme ele tem continuidade. Tudo bem? Então, eu preciso também trabalhar com isso aqui. Nós chegamos só à parte do fracionamento. Só com possibilidades de fracionamento. Agora, aqui, cabe ao profissional também continuar essa periodização. Tá? Como é que vai ser esse treino aqui? Como que vai ser esse treino aqui pro indivíduo iniciante, três vezes por semana? Ou, como que vai ser esse treino aqui? Inclusive, eu sugiro, da mesma forma como eu falei pra você aqui, também tenha mais semanas de treinamento. Porque, na verdade, qual é a diferença desse aqui pra esse aqui? Que aqui eu tenho as musculaturas fracionadas. Mas os treinos também serão separados, né? Eu tenho três treinos diferentes. O que acontece é que aqui, peitoral, por exemplo, tá sendo estimulado todo dia. Aqui não. Aqui eu tenho que concentrar o volume e colocar tudo na mesma sessão. Então, se eu quero que o aluno treine, por exemplo, nove séries por grupamento muscular, esse treino aqui vai ter pelo menos treze, quatorze séries. Se você levar em consideração que, pra cada duas séries de peito, conta-se uma como tríceps. Por iniciante, até é bacana de você fazer isso. Pra indivíduos avançados, eu já não recomendo. Indivíduo avançado pra desenvolvimento de tríceps tem que treinar tríceps. Então, você pode equilibrar os exercícios em relação aos seus estímulos, beleza? Então, fica aí a sugestão pra você de possibilidades de fracionamento. São apenas estratégias. E a partir dessas estratégias, você vai encaixar os exercícios, encaixar a sua prescrição para fazer o seu aluno cada vez mais progredir. Beleza? Então, personal, espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho